Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E a receita de hoje é uma torta de arroz sem glúten, para você que não consegue comer glúten, é uma receita perfeita. Então eu tenho aqui 300 gramas de arroz cozido. Você pode utilizar um arroz que sobra da sua refeição. Pode ir congelando e depois fazer essa maravilhosa receita. 300 gramas. 120 gramas de presunto, eu passei no processador, era presunto fatiado, cozido, e eu processei ele. 120 gramas. 3 ovos, 100 gramas de requeijão cremoso, 120 gramas de mussarela, também processei ele, 5 gramas de páprica doce, 3 gramas de sal, porque o arroz já tem sal, e cebolinha verde a gosto. Então é muito fácil de fazer essa receita. Bem rápida, para aquele jantar ou mesmo para aquele almoço é tudo de bom. Vou colocar aqui, vou dar uma leve batida nos ovos, vou colocar os ovos. É só misturar tudo pessoal, não tem mistério nenhum. A páprica, o sal, porque os ovos não têm sal, então precisa um pouquinho de sal. Aproveita e deixa aí nos comentários se gosta das nossas receitas, de onde está nos vendo. É bem importante esse feedback para a gente. O presunto, triturado, pode ser picado. Eu passei no processador porque estava com pouco tempo, mas esse prato é aquele prato que você faz em poucos minutinhos pessoal. É rapidinho, é um jantar perfeito, com uma saladinha verde. Não precisa outra coisa, porque ele é bem completo. Então aqui é só ir misturando tudo. Vou misturar tudo e vocês vão ver que delícia que vai ficar. E outra, muitas vezes a gente tem todos esses itens na geladeira sobrando, que acaba estragando e não faz nada. Então é mais uma maneira de aproveitar o que a gente tem na nossa geladeira. Aqui é só misturar. Vou misturar bem e já volto para mostrar para vocês. E olha que mistura linda. Misturei bem e olha só, eu esqueci de apresentar o fermento, tá? Tenho 10 gramas de fermento químico instantâneo. Então, eu estava quase esquecendo e aí eu lembrei que tem que pôr fermento, tá? Só para vocês saberem. Misturo mais uma vez, misturo mais uma vez para misturar bem o fermento e já vamos colocar na nossa frigideira. Feito isso, vamos untar uma frigideira, tá? Passei óleo vegetal e com a ajuda de um pincel ou um papel toalha, a gente vai espalhar por toda a sua parte lateral. E aqui vamos colocar a nossa torta. Olha que lindeza isso. Maravilhoso! No lugar do presunto, você pode usar frango desfiado, calabresa, até carne moída refogada você consegue fazer. Sempre pensando no que você tem na sua geladeira sobrando, você pode fazer esse belo prato. Então, aqui vamos espalhar bem, espalhando bem e já vamos levar para o fogo. Fogo baixo, pessoal. Bem baixinho o fogo, para que ele consiga assar por completo e com uma tampa. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar. E olha só, cinco minutos. Pode ver que ele já está com a borda bem firme. Agora, vamos virar. Para virar, eu coloco um prato em cima e viro a frigideira. E olha só, olha que lindeza! Mas, temos que assar do outro lado também. Então, agora, volta para a frigideira e mais cinco minutinhos no forno. E olha que maravilha, pessoal! Dez minutinhos e está pronta a nossa refeição. E eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Ela fica super macia, por isso que é importante colocar o fermento, que daí não vai deixar pesado, tá? Então, aqui eu vou cortar e vou mostrar. Olha, é uma textura incrível! Olha, olha isso! Está quentinha, queijinho derretendo, é tudo de bom! Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês hoje. Uma receita rápida, simples, fácil e muito econômica. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo vídeo!